Bom galera, hoje eu estou fazendo aqui o vídeo do PS1 que está à venda aí no Marketplace É um console que está completinho, cabo original, fonte original, controle original, controle paralelo Tem aqui alguns joguinhos que acompanham o game, inclusive estou rodando aqui esse de tênis agora Vou deixar ele ligado para mostrar para vocês o controle funcionando aí, vou colocar aqui em Double A gente está podendo testar aqui os dois controles Não, vou voltar aqui, pera aí, não, vou voltar aqui, vou colocar em Single e Player 1 vs Player 2 Vou colocar aqui, vocês podem ver o outro controle também funciona perfeitamente Vou colocar aqui, opa, vou colocar qualquer um deles aqui, controle 1 e controle 2 funcionando aí 100% Vai depender muito das mídias, as mídias que eu estou mandando são aquelas mídias da época Essas aqui são as mídias prensadas Mas está aí, o game rodando lisinho Beleza? Aqui apertando o triângulo, olha, aí ele faz o saque Tranquilo, né? Movimentação do personagem, direita, esquerda, cima e baixo, acho que cima e baixo não vai Por conta de eu ter que estar fazendo o lançamento Mas fiz o lançamento, dá para ir para cima e para baixo normalmente É isso aí Vou aqui de novo Agora para mostrar o segundo controle Segundo controle é esse preto aqui da Player Também está funcionando 100%, olha, apertar o triângulo Para fazer o saque rápido Agora o X, para fazer um saque mais preciso Opa, errei Double fold E, bom, bolinha, quadrado, tudo funciona perfeitamente Vou estar trocando aqui de jogo Vou colocar um que acompanha também Que são vários jogos de Atari Depois eu vou estar até testando outros jogos também Jogos gravados Para que vocês vejam que está funcionando também com jogos gravados Vai depender muito da mídia e da qualidade de gravação dela Esse daqui é um joguinho que está um pouquinho arranhado Mas para vocês verem que o leitor está zeradinho Funcionando aí os joguinhos de boa Esperar entrar no game agora Vou apertar o start aqui Start São 30 jogos de Atari Vamos aqui, esperar Vital X Então agora aparece a lista de todos os jogos que nós temos aqui A lateral São 30 jogos, como eu falei para vocês Vou colocar o Enduro Aperto o X no Enduro Para aceitar Esse aqui é um player só Mas eu vou voltar Ah, nem sei se foi Voltou aqui para o menu Vou colocar o D-Box Acho que o D-Boxing é duas pessoas Só para a gente estar podendo testar os dois controles também nesse jogo Accept Então é um game que está funcionando aí certinho Eu não vou garantir algumas das mídias Dependendo da qualidade de gravação como eu já mencionei Mas é um game que está funcionando perfeito O X Quadrado para mudar lá a cor da tela Bolinha não sei o que faz Triângulo muito menos E a movimentação do personagem certinho Controle 2 Que é o controle preto Temos aí a movimentação do personagem tranquilo Quadrado também muda a cor O X ataca E é isso aí Essa mídia aqui Eu estou falando para vocês Não garanto todas as mídias Porque essa mídia do Ninja Já é um pouco chato de funcionar Mas funciona Então Ela acompanha o game também Beleza? Então vamos ver aqui se ela vai funcionar de primeira Enquanto isso eu já vou procurar uma outra mídia aqui Para poder estar testando também Uma mídia gravada Deixa eu caçar uma mídia aqui Essa mídia do Ninja está muito Está um pouco zoada Identificou como disco de música Deixa eu caçar uma Deixa eu caçar Esse decavo no chão É justamente ele que eu vou testar Que é o Mortal Kombat do Sub-Zero É sem corte mesmo Então vamos fazer Caramba Essa mídia aqui já Ó Essa mídia foi judiada Vamos ver se o Mortal Kombat do Mythologics Vai funcionar Então a mídia do Mortal Kombat já funcionou perfeitamente Sem gasgar Sem nada Então O leitor está bem zeradinho Vai depender muito das mídias Como eu falei Qualidade de gravação Esse tipo de coisa Mas está aí Funcionando 100% Vou deixar a apresentação também E já finalizando o vídeo por aqui Bom Como eu disse Acompanhei os dois controles Sendo o original e o paralelo Fonte e cabo original Console branquinho Como vocês podem estar vendo Só vou tirar essa manchinha aqui De canetão Mas está 100% Então é isso aí Valeu e fui Até o próximo vídeo Eu vou